Próximo rapaziadinha, pegadinha catástrofe dezessete, vamos para... Próximo rapaziadinha, build do queijinho, build do queijinho loco rapaziada, ou não? Build do queijinho loco, não dá porque não dá pra tirar o coisa lá, meu irmão. Uma bobinha? E é que o bombastão... Bombastão meio precisada. Qual é o boss? A boss tá afinou? Ah... Poxa esse jogo, mano. Babadas, velho. Mas tem um item que deixa você imortal na recarga. É, mas... Sempre vai ter... A não ser que você pegue o item que tem dois descartes, tipo assim, você limpa todos os seus orbes. Na verdade, quando... Quando você pega o espilho lá e limpa os orbes... Ah... O... O Desastorb também sai ou não? Tá no dezessete? Tô, Rani, não. Ou ele não saiba? Ele sai ou não saiba? Mas ele sai ou não saiba? Beleza, matei rapaziada. Já, já era. Bom começo, bom começo, bom começo. Desastorb nunca sai? Ah, então tem que pegar o... Pra fazer o queijinho no Desastorb tem que pegar o queijinho imortal. E aquele que tem dois descartes. Aí dá pra fazer, mano. Ah, tem... Ah não, esse aqui é o... Extraorbinário, né? Eu achei que era o... Da Dorb. Ah, tem o Atero Roda, né, mano? Tem o Atero Roda que eu sou pulse. É, o Orbe de pulse, mas tudo bem, mano. Ah, a gente pode ir em três interrogação, elite, né? Na verdade, a gente pode ir em três interrogação, chest... Ah... Interrogação, chest, elite, loja. Uh, chest? Uh... Ok, eu acho que eu gosto desse caminho aí, mano. Então vamos direita primeiro. Direitinho, direitinho. Fala, marca com o véio. Nova fase do canal. O vídeo de bomba full. A próxima aí que vai ser reserva de bomba. Bebê, para de dar calcinha do bebê. Para de dar cacau bacia do bebê. Música, run, bebezinho. Música, run, seta, bebezinho. Sim, como colocar live 1.5x? É, só botar aí, pô. Não, tipo, pra quem chegou na live agora, que está assistindo 2x, volta do começo a live e bota 2x, pô. Aí você vai ver desde o começo rapidão. Agora, pra quem está vendo no ao vivo, não tem como não, filho. Chora, faz o... Faz o M. Faz o M. Deixa eu colocar na... Eu estou tentando pegar as moedinhas aqui, mano. Parece que estou jogando o meme, mas eu estou focando nas moedinhas. Cadê a moedinha? Deixa eu jogar só do meme aqui. DNS é Alt-F4. Como assim, mano? Alt-F4, velho? O tempo da luta é agora. A amoeba é impossível. Será que eu pego o Pedregorbi de meme? Puta, mas o Pedregorbi é muito ruim. Quer dizer, não é ruim não, ele é bom, mas... Não, não precisa gastar dinheiro com o Pedregorbi, né, mano? Eu tenho uma loja lá na frente também, para economizar dinheiro, né? Eu posso melhorar o Wether. Roda, dá o que diferença? 3x6? Ok, vai. Tá, o caminho agora é esquerda, né? Esquerda. Tá, morceguinhos. Ok. Ah, e foca os morceguinhos, né? Vamos tentar salvar as bombas para quando todos os morceguinhos nascerem? Tentar, né? Porque nem sempre é possível. Ah, mas eu tenho bombastão, né? Então... Nossa, faltou um de vida mesmo? Ok. Ah, ok. Banhei ele. Agora dá para ativar as bombas agora. Faltam só mais duas. Ah, isso aí. Vamos que vamos. Como que vamos, rapaziada? Ah, não. Dá 40 de dano, né? Uh! Leitada! Rapaziada. Nossa, eu vou salvar a bomba desde o começo. Tá na hora dela? Rapaziadinha, não... Não me dá para mim. É, vou ter que pegar, né, mano? A regra é clara, né, viado? Viu? A leitada, abre a boca. Quer dizer, pega a leitada. Tá, se eu fosse o brabão, eu elite... Depois, normal e chest. Mas como eu supulso, eu vou a interrogação. Normal e chest, certo? É esse o caminho, né? Quer dizer... É, esse é o caminho, eu acho. Porque eu posso vir aqui, aí depois eu venho para cá? Pega a loja? Era isso que eu tinha para pensar? Ah, não. Tem a loja aqui, né? Esse caminho é daqui, ó. Eu tenho que chegar aqui. Então, meio que tanto faz com o caminho que eu pego aqui, né? Mas eu acho que eu posso pular o ex-elite, mano. Os ex-elites são muito roubados. Eu não estou tão forte assim. Tá ligado? O Brasil virou o paper Mario. O pessoal da construção eu pego e vai atravessar o catastrofe 17. Leitada na moeba. Puta, pior que a leitada na moeba é bem misada, né? Com todo o respeito. Leitada na moeba. Ai, mano. O leitada na moeba é bem misada, já. Uma bombinha só foi, né? Pelo menos eu matei a planta lá atrás, mano. Cheio de bomba aí, mano. Ali quem entra é o Terribola. O Terribola, brilhando. Nerf. Nerfzadas. Matadas. A moeba precisa de mais Nerf. É muito chata a moebinha, mano. Aquele mapa dela é muito antigo. Tinha que ter, tipo, algum jeito de poder... Sabe? Dar um tempo, bora. Você vê a luz aqui, chata. Pera aí. Ai. Ai, você viu que meus olhos estavam doendo. Tá, vamos lá. Tá preciso matar essa bochinha, né, mano? Leitada não vai fazer nada aqui agora, né? Jogar tipo assim, né? O mapa deveria ter mais pega normal ao invés de gosma embaixo. É, podia ter outro jeito. Tinha que dar um rework, eu acho. Sei lá, mano. Não sei também como é que resolve o problema da leitada. Da leitada não. Da gosmada. Sabe, eu não sei como é que resolve também, velho. Nossa, esse pau tá me comendo, hein, viado. Caramba. Nossa. Desgraçado. Porra, bálsamo. Puta, o bálsamo é bom demais, não é não, viado. Lá ele. Ah, não, mas é a gosma. Eu não posso gastar dinheiro assim, né? Eu tenho que gastar dinheiro. Eu tenho que sobrar dinheiro pra... Ai, tem que sobrar dinheiro pra... Vou curar só. Ah, mano. Tá. O caminho é à esquerda agora. Se eu conseguir, né? Peraí, esses elites como veio do... Ah, não. Tô maluco. Sou gay, sou gay, sou gay. Esquece, sou gay, sou gay. Sou gay, sou gay, sou gay. Sou gay. Oh, obrigado, Pedro Henrique. Muito obrigado pro seu grande enorme, meu bebêzinho. Tá, mano. Vamos jogar a Teiro Roder. Na próxima, joga a leitada. Torcei pra leitada brilhar, né, mano. Vai, leitada. Opa! Fala na mão dela! Tá normal a peça do jogo, gente? Tô achando meio estranho, sei lá. Já falei isso várias vezes, mas ninguém... Acho que até agora ninguém notou. Só eu, velho. Tem bola horrorosa. Fala tão pouco, né, mano? Os mapas estão tão ruins. O mapas estão zoados, velho. Meu Deus, voltou. Ah, tá, voltou. Querer pegar aquele R ali. Pô, meu Terro Roder tá lá embaixo, mano. Jogou igual uma batata. Acho que tá meio serrilhado o jogo. Parece normal o Orpeste. Tá, acho que é só pra mim mesmo. Ah... Não, o jogo é serrilhado mesmo, pô. Tá serrilhado o jogo. Meio serrilhado o jogo. Papo do bocado, porém, né, pô. Não pegou no R! É impossível pegar naquele R ali, mano. É literalmente impossível pegar naquele R ali. Vou ter que apertar o foco. Mas beleza, mate já, essa bosta. Fala, batatão. Fala, Anderson França. Tudo bom, mano? Evoluição meme. Não só dá pra curar, só. Tá. Estação da duplicação, faixa de foco, inveja armada. Puta, mano. Pegar a estação da duplicação, né? Vai falar que tá em pixel? Pixel o quê, mano? Tá, eu perdi o caminho Pog, né, mano? Como é o novo caminho agora? O meu desafio é mais assim. É, eu posso interrogação, interrogação ou chest loja, né, velho? Chest lá embaixo, acho que é o caminho novo agora. Interrogação, interrogação. Tentar interrogação, interrogação. Esse interrogação tá difícil de vir aqui, né, mano? Ah, meu Deus do céu, agradecer e ser fiel. Beleza. Esquerda. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. É óbvio que é inimigo, né? Como que dá pra dar uma farmadinha champion nesse mapa aqui, não dá? Será que dá pra dar a famosa farmadinha champion? Fala mal. Fala mal do Desastrobe. Fala mal dele. Fala mal dele. Desastrobe full. Ah, nem vi. Tem que fazer tudo isso aqui, né, mano? Se não tiver na gos, mano. Beleza, agora já foi. Aqui já foi. Aqui já foi, mano. O que houve com áudio? Eu tô com o microfone da Larissa. Larissa. Duplica... Duplicar... Crítico e reset? É meme, né? Não tem dinheiro pra loja. Como assim não tem dinheiro pra loja, mano? 61 de dinheiro, pô. 61 de grana, pô. Eu peguei aquela playlist que tem uma música repetitiva pra cacete, né, mano? Eu pego isso aqui? Não, né? Live caiu tudo, batata foi, o que a net não foi paga. Que live caiu tudo? Ah, eu lembro dessa live caiu tudo. Refisadas. Vai nelite. Que nelite, mano? Eu vou numa interrogação. Aliás, tanto faz aqui qual que eu vou, né? Então eu vou formar um gerinho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Remove tudo, Ouroberos! Essa é a run. Por que que eu não peguei o queijinho? Remove tudo. É, o Ouroberos é... O Ouroberos é bom, pô. O Ouroberos é bom. O Ouroberos é porc pra matar a gosma, pô. Não consegui abrir a bolsa aqui, né? Ai, meu Deus. Hum, obrigado, amor. Um docinho. O Ouroberos é porc pra matar a gosma, pô. Já resenta. Quem resenta, mano? Hum, 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 hum. Hum, palha, palha de italiano. Já pede pra deixar o like, o Rappi quer saber pro YouTube. Zicou! Tá, eu quero ir na loja, né? Ó, vai vir agora. Macetador. Tá ligado? Ah lá. Mistura estranha e camisinha. Camisinha é bom? Eu acho que, como eu tô na floresta, a camisinha é melhor aqui, né, mano? A camisinha com recarga full. Mais ou menos full, porque eu tenho essa bosta aqui. Não vai sair nunca no meu deck, né? Mas é melhor, né? Tá, vamos na loja. É, tipo assim, vou na loja só ver o que tem, né? Porque não tem mais coisa pra remover, né? Vamos ver. Uh, velhinha! Presentinho tático! Eu acho que eu não pego nenhum orb, não, mano. Não dá pra remover, né? Cara, será que tem como vencer só com a... Só com... Desastrobe? Rapaziada. Rapaziada. 500 horas de gameplay tentando, né, viada? O Max fez isso. Ele fez isso? Não, mas ele usou... Usou as face, não. Já ia falar. Ele usou customizado pra fazer isso. Você pega as pessoas e bota um monte de relíquia. Aí dá pra fazer, pô. Deve de defeito. Fez no customizado, é, pô. Ele vai fazer na run. Na runceta. 16, pelo menos. Tem a camisinha. É a Sofia, mano. Tá cheio de delay. Tá, velhinha? Ou... Por exemplo, tinha um tático? Deixa eu te falar que eu não faço a menor ideia, viado. É... Só fazer beijo de queijo com nenhum orb. Aí dá pra pular o orb. Velhinha? Sei não, hein. Tinha um orb de graça pra gerar pedra, né? Nem de graça. Nem de graça. Nem de graça. Tá, eu tenho que ir no N.M.O. aqui, né, mano? Pra pegar o Shash. É, assim... A run... Não sei se dá pra matar a galinha, não, viado. Pra ser bem sincero com vocês, mano. Pelo menos eu vou conseguir dar um upgrade no... Tá, eu tenho que farmar 25 aqui, pelo menos. Pra conseguir dar um upgrade no Oroberos pra ir pro boss. Seria bom farmar mais também, né? Nossa, que bosta, velho. Acho que o vovô ia morrer pra essas aranhas aqui, mano. Ah, é, eu tenho isso. Esqueci. Tenho que ir pra de olho, mano. Tá, 26. Ai, sai. Para de me atacar, mano. Ai, meu Deus. Bicho chato. O Corp manteve de um turno pro outro? De um reset pro outro? Não, sou maluco, né? Meu Deus, era só pegar na bomba, né, mano? Pra matar essas aranhas, viado. Ai, meu Deus. Essa aranha é chata, mano. Não sei se eu posso dar upgrade. Nossa, que bosta, mano. Não posso dar upgrade. Eu vou ter que curar, mano. Que desgraça, viado. Mano, essa beija é muito meme nesse catástrofe. Que o inimigo bate duas vezes na recarga. Exatamente, né, viado. Parei pra pensar agora? Parando pra pensar agora, Chad. Sim, manteve. Então, foi morrido. Agora ficou meme. Pô, mano. Eu acho que é... Eu acho que é o fim, rapaziada. Eu tento, tá ligado? Eu tento, mano. A não ser que... F. Peraí, peraí, peraí. Tá, eu sou obrigado a acertar isso aqui, mano. Calma. Toma-te! Uh! A não ser que... Ah, mano. Que que é isso aqui? Mamadas. Tá saindo da jaula monstera. Deve de ser, né, mole? Como é que faz o int, bebê? Não sei se eu vou saber, não, né? Não sei se eu vou chegar lá, velho. Ai, ai, ai. Bom, tem o treinamento de vida, gosto de mim e o sonho, né? Ah, talvez eu consiga farmar aqui, pra dar um upgrade. Pra dar um upgrade do Loroberos. Na verdade, provavelmente vai ter que curar, né? Ah, eu fiz besteira aqui, que eu já ativei todas as bombas, já, né? Deve ter esperado os pichos nascer. A não ser que... Quer dizer, eu tô ganhando um mousse e círculo também, né? Tipo assim... A cada recarga. É... Nem tudo está perdido, né, velho? É por isso que eu queria pegar o presentinho tático, mano. Ai, sai. É. Ah, o dano tá bom. Não sei se vai dar pra matar o champion, mas assim... É... Isso aqui melhorou o quê? É com 60? É. Vou ter que melhorar, mano. Vou ter que melhorar, mano. Se eu não matar com 39, eu não mato nunca mais. Tá ligado? É isso, chat. É isso. Guarda redonda. Eu preciso muito achar a guarda redonda, mas eu tenho que matar esse bebezinho aqui também, né? Eu nem sei qual é o melhor a gente jogar aqui, mano. Eu acho que... Sei lá, velho. Opa! Opa! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Se continuar bom assim... Opa! Fala, modorovelas, rapazadinha. Ainda bem, enche o full. Me dou uma bombinha ali, ó. Bom, amante. Nossa! Fala mal. Fala mal dela. Fala mal dela. Calma. Bom, amante. Ok, ok. Quer dizer, mano, eu tô dando dano pra cacete e num... Tá na metade do vídeo do boss ainda, né? Ai, 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 ai. Ah, nem vi que era o geladinho, mano. Esqueci. Geladinho não, gelainha. Ai, meu Deus. Tá. Vai dar, né? Vai... Vai dar? Meia... Meia três? Tá, eu preciso jogar o fino aqui, calma. Pra cá. Vai dar. Jogando desse jeito é impossível perder. Joga aqui, ó. Bate aqui. Tu, tu. Sobe aqui, ó. Tu. Vou ir pra cá, ó. Tu, 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 tu. Limpa tu, tu. Pra cima? Não pegando crítico. Ah, já começava com o meia cinco já, pô. Calma, Arjad. Nenhum... Ah, agora que eu vim da Rain Shadow. Maldito. Beleza, gente. Passamos. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Confia, confia, confia. Opa! Rapaziadinha. Má! Pior que tira crítico. Tô comendo doce, calma. Tô comendo doce, calma. Nenhum, nenhum. Nenhum. Rapaziada, eu tô... É, é meme, né? É meme demais. É, o bom é tirar o crítico mesmo. É beijo do Muciciclo, tá ligado? Amuleto. É tiro crítico. E aí, cada recarga que me dá Muciciclo. E aí, eu tenho que achar uma guarda redonda, tá ligado? Olha, eu tô com duplicação aqui, ó. Eu tenho que achar a guarda redonda, mané. E é isso. Se eu pegar alguma coisa também que é de bomba da Refresh, já ajuda pra caceta também, mano. Tá ligado? Nossa, rapaziada. Tá boa, build. Confia. Olha lá o eco. Já começa com 262 de dano aqui, mano. Pega uma caceta dor, alguma coisa assim, uma broca crítica, tá ligado? Bait. Rapaziada. Eu acho que não. Pior que eu acho que não é bait, mané. Ou é bait? É bait? Eu diminuí muito o dano. Vai diminuir por causa do eco? É bait por causa do eco, né, mano? Eu vou perder o eco, né, se eu pegar uma Trubesca? O caralho. É bait, é bait. Vamos manter, vamos manter, build. Tá, aqui temos... Chash, Elite, Chash, Loja. E se a gente tiver pobre aqui, a gente vem... Ah, é duas lojas, na verdade, né? Ok. Alright. É, eu acho que eu vou pra esquerda aqui, né, mano? Esquerda, Chash, Interrogação, Interrogação, Elite, Chash, é isso. Vamos. Esquerda, vou ver. Bom! Chego de bolas. Bom que a minha vida máxima tá aumentando também, né? Por causa da folha maldita lá? Olha a mão da folha maldita. Ah, esse mapa aqui é bem zoadinho, mano. Talvez eu dê uma sofrida aqui, hein? Tá, vai ser geléia aqui agora. O bom da geléia é que aumenta o meu eco, né? Mas assim... Nossa, esse mapa aqui vai ser ruim. Precisa daquela... Tá, ó. Geral nasceu já. Precisa ativar as bombas, né, mano? Ativar as bombas de algum jeito. Boa! Meu Deus, eu tô vivo ainda! Tá, mas pelo menos eu tô quase morrendo. Nossa, mano. Ah, já era, já era, já era, já era. Se pegar uma seta, filhão. Ah, nem me pega a minha. Sou fechante de lei, filhão. Guarda dinheiro pra loja? Talvez, né? Por que não, né? Precisava acertar isso aqui, mano. Ok. Desculpa te iludir, mas a macetada não é tão bom assim. E ela não vai mexendo, mané! Ah, isso que é bom. Melhoriza a parte de batalha é a opção de aumentar o máximo de IPV. Que é bom. Óculos. Ó, 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 ó. Peguei o jeito, peguei o jeito já, mané. Não tem jeito mais. Ó. Vem aqui, ó. Tonto. Ah, já era, rapaziada. Mais um, mais um. Tableta sempre reparado com M4. Ah, isso que é bom, Remendaga? Bom, 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 bom. Beleza. Não preciso me preocupar tanto com R agora. Pelo, suave. E quer ser macetado, né? Pô, não manda macetador, mané. Tá maluco? Duplico o Oroberos? Não, né? Já sei, eu posso duplicar o Desastrof, mané. De meme, tá ligado? Eu vou acabar... Eu vou acabar pegando o espelho, né, viado? Então, se for o Cavaleiro, eu vou... Perder muita vida, né, viado? Ou o Oroberos não é Projétil? E nem fala se é Projétil ou não. Na verdade, o Oroberos é Projétil porque ele vai de cima, né, mano? Quer dizer, ele vai de frente, né? Projétil que não vem de cima, não é isso? Eu acho que eu não pego Elite aqui, não. Acho que eu vou... Chaste, loja, Chaste aqui, mano. Se for o Cavaleiro, vai dar muito ruim pra mim. É, vai de ladinho, vai de ladinho. Olha a Tartaruga ou aumentar a cura para a batalha? Ah, isso aqui é interessante, né, viado? Pra poder pegar os... Esse ali que eu quero, né? Acho que também é bom que cura bastante, né? Mas não, eu tô com pouco... Na verdade, eu tô com pouco Orb, né, meme. Aquele é pra cada Orb no deck que aumenta a cura pós-batalha. É... Nossa, tu pobre, né, viado? Ué, fi... Pobre de marré, marré, filhão. Nossa, mãozinha boba! Hum, babadas. É, se eu pegar aquele do... Na verdade, a minha belja é boa contra a mãozinha boba, né? Por causa da... Nossa, por causa da... Olha lá, o dano já começa em 330, filhão. Teoricamente, vai só escalando, né? Se eu não jogar de um jeito meme, vai só escalando o dano. Na verdade, não, né? Tá montando. É porque é 80% da jogada anterior, né? Sai, mãozinha boba. Você sai. Você sai, mano. A mãozinha tá indo fazer carinho. É, carinho. Se for carrinho, né, meu? É, pés coletados que contribuem pro dano. Dinheiro coletado, né, mano? Que dicas? Isso aqui não vai ativar nunca. Quando perder vida, cause 7 vezes essa quantidade de dano a todos os inimigos. 7 vezes? Mudaram isso aqui, né, mano? Não era tipo 3 vezes? Nerfaro está na quitite, mas é o melhor. Nerfaro pra caceta, né, mano? Nerfaro, então eu nem sei o que significa aqui, mano. Mas é, me falaram que a cada vez que você dá um tiro, que é um número primo, ele dá um dano adicionado, né, mano? Onde era 2x, pufaram muito. Pois é, mano, é 7x! E aí? Anel? A cada número par, ele perfura. Ah, é? Número par? Ué, tá em 3. É, o Dev lançou o jogo, 1.0, mudou algumas relíquias, mas não... Se não quer saber, foda-se, não vou mandar pra traduzir, não. Vai lançar assim mesmo. Nas jogadas 1, 2, 3, 5 e 7, ele perfura. Ah! É isso? É, cada um fala uma coisa. Bom, a gente tá em russo. Tá em russo? Eu tô precisando de uma coisa que perfura, mano. Deixa eu pegar isso aqui. Críticos ativados também, reparam o tabuleiro? Vou ter que pegar o saco de laranja, né, mano? A taxa recebe o multiplicado de dano, batendo o munos de pegs removidos. É, como... É, agora é. Quer dizer, esse de pegs removidos eu acho que é bom contra ela, porque ela remove o peg da mesa, né? Beleza. Tá, eu acho que... Tipo assim, minha vida tá cheia aqui, tá ligado? Se eu não jogar super mega meme, a gente tá numa vontade boa, né? E... Por que não veio as bombas? Como assim não veio as bombas? Acabou a música? Acabou, né? É, puta, eu... Esse abertinho não gostei não, mas vou ter que repetir ela. Por que não veio a outra bomba pegar a outra relíquia? Ah, eu juro quei sem querer. É, eu acho que vou focar nela, porque o meu dano vai aumentando, né, velho? E aí se eu matar um quadro desse com a bomba, reseta a mesa, né? Ó, tá um X aqui. O saco de laranja. Eu acho que não funciona com ela, não. Tá, já peguei esse belezinho aqui, né? É, ó. De onde tá indo? De onde tá indo? Velhinha full. Quero dizer aqui, é jogada de número primo. 1, 3, 7, 11. Tipo, essa é a minha primeira jogada. Através dos inimigos. Mas eu nem consigo ver 5. Ah, ele fala aqui, ó. Eu jogo. E aí vai de 5 pra 6, é isso? Aí o C... É, o C não atravessa os inimigos, né? Para de me acertar, belezinho, por favor. Ó, belezinha, para de me acertar, por favor. Aquela bomba ali. Errei a bomba. Aí agora que é 7, ele ativa. É isso mesmo, ó. Isso mesmo, ativou. Ou seja, se eu pegar no quadro aqui, mata todos eles aqui. Tá ligado? Ó lá. Não. É. Acho que tem uma puta batata, né? Acho que tem uma puta batata, né? Tem uma puta batata, né? Não, não é? Ai, meu Deus. Minimizei o jogo. Foi no quadro, né? Era para ir nela, mano. Estou fazendo, que bosta. Pouca nela, mataram logo ela. Peraí que eu vi besteira aqui. O chat até sumiu, mano. Calma. Meu Deus do céu. Por que quando eu saio do pega, ele minimiza? Bosta, mano. Atravessa, mas ó, foi para cima. Ah, entendi. Por causa da mecânica, né? Ai, mano. De novo o que é que eu ia sem querer? Mas tudo bem. Tá, meu som bugou. Coisa boa. Tá normal o áudio na live aí, né? Tá, falta mil danos. É, matei já, matei já. Tá. A bucha tá boa, a bucha tá boa. Vamos que vamos. Sem crise capas, né? Deixa eu só resetar meu áudio aqui. Bugou? Tá metalizado, né? Tá normal? Confia na arte, fica louco. Tá bugadaço. Boa tudo. Não, agora voltou, certo? Tá ficando música. E o jogo? Matra? Hum. O que que eu fiz? Nossa, que susto. Tá, vamos lá. Uuuuh. Vou até comer um doce aqui, mané. Beijão. Pega o esquilo. Pega o esquilo. Saúde, Larry. Me teve do bombástico. Assim, se eu quiser... Se eu quiser ganhar, é o esquilorb. Se eu quiser me divertir, é o bombástico. E aí? Ganhar ou se divertir? Deixa, tu vai ficar reparando toda hora por causa do olho. Do olho. Você quer ganhar. Vamos ganhar, então. Quer dizer, após uma marra aqui, né, mano? Se eu pegar o fantasminha, alguma coisa assim. O famoso runkiller, né, viado? Diversão, tem medo do ganho. Tem diversão, né? Eu vou tentar fugir de... Não, não, não. Tem só lá o ar que o raio bababa. Depois te vejo lá, pior. Chat, fala pra ele valorizar o número do que tem. A melhor de todas. Ela vai trazer mais um bocinho aqui, chat. Ixi, pega o presente. Que presente, mano? Rapaziada. Esse aqui vai atravessar? Não. Ué, ah, o dois que é primo, né, mano? Beleza. É. O Dev fez uma mecânica bem estranha com esse telegits de mágica aqui, mano. Pra falar a verdade. Pra falar bem a real. Mas... Quem sou eu pra jogar, né, mano? Olha lá. Ah, no 12 e no 13 atravessa. É. É porque eu sou no... O 12 e o 13 é primo, né, mano? Vai matar, matar de tanto doce. Mas... É, ficou... Usoadíssimo. Eu vou evitar os elites, acho, porque se eu pegar o fantasminha, eu vou mamar, né? Um não é primo. Ué, primo é o número que é divisível por zero e ele mesmo, né? Contou errado, mano. Obriguei. Sai, mald... Pô, se... Peraí. Não, eu não peguei ele no começo, não, né? Tinha que virar em comum. A área é muito pra ele. Tá, eu vou tentar fugir do... Na verdade, é bom fugir das interrogações também, que pode vir elite, né? Então eu posso vir nesse chest aqui. Loja. Ah, é isso. Vamos... Quer dizer, vamos tentar ir pra lá. Ai, caceta. Tem que jogar pra cá pra ir pra lá, ó. Sabia. Nice. Valoriza mesmo, batatão a minha também, adoro trazer um docinho pra mim. Tô parecendo um caminhão pipa, mas eu tô feliz. Ela até engasgou aqui, mano. Somente quando é dividido por N, meia por uma, não é pinho. Eu falei zero de meme, pô. Nem tem que eu já falei pra ir pra academia. Pô, até... Até deu um silêncio constrangedor, velho. Tá aberto, mas dá tempo. Você vai gostar de elas não? Hum, prepara. Eita. O que é de perna, hoje? Vamos lá, rapaziada. Toma, tô comendo doce aqui. Esquece que eu tava de toque. Hoje é dia de PogChamp. Não, eu gostei. Eu gostei dessa build aqui, mano. Eu já fiz build de Oroberos, né? Mas... Essa aqui ela veio num momento bem inesperado, assim, mano. Você lembra do Peggy? Tipo assim, a cada 50 run merda, tem uma legal, pô. Olha lá, ó. Já viu o catalisador ainda pra dar um champion? Coisa boa, a gente faz aquela jogadinha assim, ó. Já aprendi, ó. Ó, ó, ó. Pixel Perfect, ó. Calma. Não, pera aí. Tá diferente aqui, hein? E o Dev mudou o sistema aqui. O Dev mudou o sistema, hein? Nice. Bora. Como se eu fosse... Agora já era. Bombas podem ser reparadas? Qual é que é o boss daqui? Eu nem vi, mané. Não é um mosquitão, não, né? Ah, um blestronário. Se eu pegar um blestronário, eu posso duplicar o Oroberos. Nossa, do MM e cozinho. É, o cozinho pode ser... Não, o cozinho... Pode ser bom, na verdade, né? É o dragão? Ah... Nossa, essa é a 20 pessoas da mão decente. É, mas a Rogue Lake é isso, né, mano? Não tem jeito, né? Pega todas as relíquias da loja? Ah, também não precisa... É, eu posso colocar 13 aqui, né? Cozinho. É, um blestronário e... Aventurina. Faltou mais 4 pra pegar tudo. Tá, vamos fugir da interrogação. Aqui não vai ter como, né? Eu já... Nossa, mané. Já posso ver o fantasminha já. Eu já sinto o gosto do fantasminha, viado. Nenhum caminho não tem interrogação. Não tem como fugir, né, mano? É isso. Não, não. Tá suave, tá suave. Tá suave. É impossível ver o fantasminha. Se vier, abando o Mustache. Eu peguei errado. Ainda. Puta, viado. Esse aqui é o Espelhorb, né? É. Se eu remover metade dos meus Orbs, vai vir... Vai ficar só isso aqui, né? Não, não foi porque eu tô com um destronário aqui, viado. Na verdade, eu acho que eu consigo remover aqui, né? Na loja? Acerta que dá menos. Nada pra remover, ó. Ah, se tu achou o remover aleatório que você possui. É, é mesmo isso aqui. Putz, mas eu teve... Ah, mas eu não tinha dinheiro, de qualquer jeito, né? Ah, guarda redonda ali, mané. Mas eu não tinha dinheiro. Bareba. Bareba, 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 rapazadinha. Famoso mamadas. Mamadas. Uh, isso aqui é bom, hein? Quando eu recebi um ciclo, eu recebo um adicional. Beleza. Junto com o Cozinho, então... Nice. Eu não tinha dinheiro, não adianta, mano. Ah, isso aqui é bom, né? Os inimigos não tem turno extra na sua primeira recarga, ok. Não é a guarda redonda, mas é alguma coisa já, né? Fecha os olhos. E sinta... Dois metros e... Nossa, isso aqui é um perigo, né, mano? Cheio de bomba vermelha. Meu Deus do céu. Ai! Meu amigo. Tá tudo bem, isso aqui ativou muito a bomba vermelha porque eu tava com... Meu Deus, a matrivesca. Meu amigo. Só falta eu morrer pra bomba vermelha, mano. Nossa. Tá. Meu Deus. Isso aqui é o bravo do Peggy também, mas você pode morrer a qualquer momento pra uma coisa. Nada a ver, mano. Meu Deus do céu. Ai! É, você é filho, filhão. Não! Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, ainda bem que eu tô com isso aqui, né, mano? Acho que eu pego uma aleatória, né? Todas é muito óbvia. Foi qual que duplicou. Doido, nós trove! Cara, ainda bem que eu comprei isso aqui, mano. Tô com dois desgastes, pelo menos. Meu amigo, velho. Será que eu vou ganhar mais fácil com 16? Bebendo zika ranceta, bebezinho. Ai, tô velho com esses bichos aqui, né, mano? Nossa, começou com pouco dano isso aqui, não? Esses bichos curam pra cacete aí, né? Ai, 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 ai. Ah, é, dá reset as bombas, né, mano? Coisa boa, coisa boa. Nice. Tá bom, tô indo pro Dragão com 81 de vida. Beleza, beleza. É... 76. É... Ah, mano, tá de sacanagem, porra. 71. Que isso, viado? Bufar a óvora. Tá, ó. Se eu tivesse o descarte só, já ia começar bolado já, mano. Boladinho. Ah, como eu tenho dois, né? Tá meio trabandinho. Pra ir pra gente pegar. Será que tem um Catastróbio onde cada órbita pula dois turnos igual reset? Ah... Não sei, mano. Acho que não. Tá, vamos começar a acumular nossos danos aqui, rapaziadinha. Tá, minha geladeira tá como aqui? A geladeira... Dois, tá. Depois desse aqui, vai vir o... Nossa, que bosta. Pior que esse bicho dá um dano do cacete, né, mano? Não tem muita defesa, né? É. Vou pegar aquela bomba ali pra dar um champion. Ah, e tá vindo. E tá vindo o boladão. Tá, eu acho... Nossa, jogada assim não vai dar, mano. Calma aí, calma aí, cara. Puta, velho. Que bosta. Meu Deus do céu, jogada assim não dá, pô. Não, não posso perder o... Eu não posso perder o eco, não, pô. Jogando igual uma batata, pô. Não, não pegou na bomba, velho. Bosta. Tudo bem, não tá perdido, não. Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí. Não é possível não, mano. Batata vai parar com a taxa dos outros? Como assim, parar com os outros? Eu ligar uma monguinha. Nossa, mas tá cada vez pior, mané. O cenário. Meu amigo. Nossa, velho. Não, esse cenário aqui é reset, pô. Horrível. Mano, esse bagulho do foco é muito... Deve ter que tirar isso, mano. Agora sim. Aqui, ó. Começou com a bombinha aqui, ó. Ah, agora, rapaziada. Tem a bombinha lá embaixo também? Não pegou na bomba lá embaixo. Deve de ser justo isso. Ah, sei lá. Agora sim, ó. A gente vai... Tem que ir acumulando. O E-Corp. Pra gente poder dar o dano full, pô. Não é isso? Ó lá. A gente bateu no meu... No meu champions. Vai no reset aqui de novo. Nossa, tá quicando demais essa bola também. Tá com o meteoro pro baixo, pô. A bola... A bola do dragão quica mais alto mesmo. Ai, ai, ai. Esse foguinho é um perigo, cara. Nossa. Nossa. Eu acho que meu dano tá muito baixo pra matar o dragão. Isso mesmo, viado? É só eu não usar. E olha lá. É só eu não usar. Tem muita de vida já, viado. Vou pra cair no foguinho ali pra tomar mais dano. Tá com 13 mil de vida ainda, mano. Tem que tomar cuidado com o foguinho. Não tem muito o que eu fazer, né? Eu lio agora, mas... Reset tá impossível de pegar o reset ali. Aí flopou. Não, 2k, né? Será que eu vou morrer aqui? Pega no reset. Puta, não pegou, mano. Ele morreu? What? What? Não vi nada, nem de nada, mané. Hã? O que aconteceu? Deu crítico? Mas existe crítico no pego e no tempo. Quer dizer, tem um crítico no pego, né? Mas... Falei pra desligar o hack. Instalar o hack? 10k do nega. Ataque cardíaco. Mano, já dá cardíaco. Hã? Estourou. Ué? Você desbloqueou no modo personalizado. É, liberei o 18, né, mano? O que será que aconteceu, mano? O clip... Ah, será que bugou? Pegou o SLT. Ué, mano. Acho que ele leva dano progressivo. O dano tava em 3k no começo. O batatão. É, eu tava com 3k, mas ele tava com o quê? 6k de vida? Cadê o clipe? Deu 7... Deu 7.100 vídeos de dano. Ah... Cadê o... Cadê o clipe pra gente ver, mano? Vamos ver mais lá. Bom... Nos comentários alguém vão explicar o que aconteceu, mano. Não fui hack porque liberamos 18, né, mano? Certo? Já vamos ver os 18 aqui. Spoiler. Haglenshop has higher prices. Ok. Então a loja tá mais cara Bom É isso, né, rapazadinha Salve, salve Rapazadinha do YouTube, muito obrigado por assistir Se inscreve e dá Um like Como é que aconteceu aí, mano? Pra quem chegou até o final aqui, mano